Bom gente, vem com mais um vídeo. Que vídeo é esse, Montanho? Esse aqui é o vídeo, olha. Fogão elétrico Agrato 2 mil watts Mil e mil Mil em cada boca E nós vamos fazer hoje Ferver uma água, para ver como é que ele funciona E a partir de agora nós vamos Passar a usá-lo Frequentemente, para ver A funcionabilidade dele Quanto tempo ele dura Enfim, a durabilidade dele E o que nós fizemos? Preparamos aqui uma água Para ferver O que acontece? O interessante desse fogão Vou deixar aqui e vou continuar falando É o seguinte, que ele não é por indução Fogão por indução Ele precisa de panelas Específicas para poder Cozer os alimentos. Esse aqui não. Qualquer panela Funciona muito bem nele Vamos ligar ele agora aqui Deixa eu mostrar aqui Aí quando liga ele Opa, desculpa É o horário Acende o horário Aí, ó, acende uma luzinha Certo? Vamos colocar no 3 Esse segundo manual Segundo as pessoas que compram No início ele vai ficar com um cheirinho mesmo Esquisito Que é o primeiro uso Esse aqui é o primeiro uso E nós vamos deixar aí Para ver O tempo de Qual o tempo que leva Para poder chegar A 180 graus Da fervura Bom, gente Voltamos Ó A gente deixou no número 3 aqui Demorou 18 minutos Aí eu demorando muito Eu passei por 5 Em 5 Deu mais ou menos uns 3 minutos Já abriu essa fervura Pronto Vamos colocar aí Errando aí 4 minutos Aí abriu essa fervura aqui Tá vendo? Aí pode reparar Quando ela tá meia tortinha Ela não ferve muito Aí quando eu conserto Boto ela mais retinha possível Ou seja Faciando o prato de baixo Ferve muito mais rápido O que que eu tô querendo dizer com isso? Que é importante que você Desamasse Ou amasse as panelas Para poder pegar Em toda a superfície do prato Toda Tá vendo? Tá até um pouquinho mais vermelho Não sei se dá pra ver aí Dá pra ver, filho? Então é importante Que a panela esteja Bem rente Esse prato Para poder adiantar Assim a fervura Ou o cozimento Tá certo? Tá aí Muito bom Tá? Tenho cuidado também Que mesmo quando você desliga Esse prato Ele continua quente Então muito cuidado É funcional É legal Vale a pena É isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fiquem com Deus